Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, iniciando o vídeo com essa linda, bela rosa do deserto, com cinco pétalas. Olha que coisa mais linda, que cor maravilhosa. E olha só o tamanho dela, olha o tamanho do caldex dela. Tá vendo? Ela é linda, maravilhosa, tá cheia de botões pra abrir ainda. E essa linda aqui já está vendida. Meu marido postou ontem no Instagram e rapidamente foi vendida ela e uma que nem deu tempo pra mim fazer o vídeo, né? E a gente tá com essa novidade vendendo rosas do deserto, né? Quem quiser é só falar pelo nosso Instagram, né? Que o meu é joseflor4 e o dele é joandinho35. E ouçam pelo nosso zap de venda, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pra quem se interessar. E lembrando que a gente não envia venda só pra aqui, na nossa cidade, quem puder vir buscar. Ou Caruaru, que a gente, a minha irmã leva pra lá e a gente tem um ponto lá que as pessoas vão buscar. Um ponto de retirada. Caruaru, quem for aqui perto do Bizerro, outra cidade mais perto que puder, que puder tá vindo, né? Recife, quem puder tá vindo e ela tá linda, maravilhosa. Vou aproximar mais, só é a coisa mais linda. Rapidamente foi vendida. Ontem à noite mesmo, ele postou e vendeu, né? E teve uma liminha que ela tá se recuperando, aquela. Tá se recuperando porque a gente fez o replantio dela, mas ela vai se recuperar. Ó, esse aqui é meu aeônio. Coisa mais linda, esse aeônio, ó. A gente tem também, né? E queria falar também sobre o substrato, ó. Esse substrato é maravilhoso pra folhagem. Olha só o tanto de mudinhas que já vem. Olha essa, ó. Abrindo folhinhas. Essa aqui já abriu bastante folhinhas. Essa aqui também já abriu folhinhas novas. Já vem brotinho ali embaixo. Essa aqui, ó. Olha o tanto que ela já encheu e vem mais, ó. Três. Quando eu comprei ela, ela não tava num substrato bom. E olha só o desenvolvimento dessa cascavel. Que coisa mais linda. Essa aqui eu só tenho essa. Tenho essa aqui, né? Que é a barriga de sapo. Olha como ela tá linda. Aqui tem dois vasos. E tem mais mudinha ali. Essa alocácia. Coisa linda, ó. Que é a cara de cavalo, né? Essa linda. E eu quero mostrar também. Sim. O desenvolvimento dessa aqui, ó. Pra vocês verem. Olha só. Vocês lembram, né? Não faz nem... Acho que não faz nem... Acho que foi uns 15 dias. Que eu mudei, ó. Olha só o tamanho. Depois vai ter que tá mudando. Porque essa aqui cresce muito. Essas duas. Olha só o tanto que já cresceu. Já cobriu já a... A vasilha aqui, né? O... A cuia. Olha só essas aqui. Olha só como ela se recuperou. Olha o tamanho dela já. Linda. E ela fica enorme também, essa daqui. Olha essa. Gente, vocês não têm noção como é bom. Olha só. Quem for daqui de perto, poder tá vindo, né? Compre. Compre esse substrato. É maravilhoso. Olha a mudinha da orelha de burro, como tá linda. Olha essa breque. Como ela já tá bem roxinha. Tá vendo? E aqui ela só bate o sol da manhã. Né? Se ela estivesse levando o sol o dia inteiro, imagina como ela não tá, velho. Ela fica essa cor linda, preta assim, ó. Maravilhosa. Outra que se desenvolveu super bem. Durante esses dias que eu fui até o replantio. Cadê? Sim, não, essa aqui eu mostrei. Não, essa daqui, ó. Né? Que eu sempre mostro ela, a carancolata. E o povo tá muito procurando e... E as que eu tinha, né? Já vendi, já acabou, já. Só tô com essa e outra. Que é pra fazer matriz. Linda, 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 linda. E olha só como minha pele tá maravilhosa. Olha o tamanho dela, ó. O tamanho da minha mão. Tá linda. E olha só o tamanho dela assim, ó. Maravilhosa. Desenvolvimento muito bom dessa aqui também, ó. E eu ia fazer o replantio da minha Jade. Só que eu não trouxe o substrato lá da casa da minha avó. Aí vai ficar pra outro dia. Outra também, ó. Com desenvolvimento muito bom. Foi essa aqui, ó. E a lesminha. Até comeu ali a folhinha dela. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like. Comentem. Compartilhem. Se inscrevam. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Agradeço o carinho enorme de cada um de vocês. E a gente agradece a Deus todos os dias, né? Pela saúde de cada um de vocês que continue se inscrevendo. Continue nos dando força. Que é dando aquele like. É compartilhando. Muito, muito obrigado. Deus abençoe grandemente. E vocês que vêm aqui nos conhecer. É uma alegria enorme. E quem quiser vir, poder vir, pode vir. Será bem acolhido. Por mim, por Dinho e por Dona Siverina. Beijos. Deus abençoe. Deus abençoe grandemente. E é isso aí. É só pra falar que estamos com essa novidade de Rosas do Deserto. Nos segue lá que a gente sempre posta. Acho que tem disponível no Instagram. É joseflor4 e joandinho35. Beijos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.